Um carpinteiro utilizou um torno para dar forma a uma perna de uma mesa artesanal. Um torno é uma ferramenta utilizada pelos carpinteiros para trabalhar alguns materiais, como a madeira, permitindo fazer, por exemplo, pernas de cadeiras. A perna precisava de ter 150 milímetros de largura, com uma margem de erro de 2,5 milímetros. No mundo perfeito, a perna da mesa teria exatamente 150 milímetros de largura. Mas quando estamos a fazer qualquer coisa à mão, é difícil obter esse valor exato. E por isso o que nos dizem é que a perna da mesa pode ter 2,5 milímetros a mais ou a menos do que os 150 milímetros. Pedem-nos para escrevermos uma inequação com valor absoluto que retrata esta situação, encontrando, de seguida, as larguras com que a perna da mesa poderá ficar. Ok, vamos resolver isto desta forma. Se W for a largura da perna da mesa, escrevemos a diferença entre W e a largura da perna, que é 150. O que é que obtemos? Na verdade, isto não é mais do que o erro que podemos cometer, certo? Se W for maior que 150, vamos supor que é 151. A diferença vai ser de 1 milímetro. Cedemo-nos 1 milímetro. Se W for menor que 150, vamos obter um número negativo. Se W for 149, 149 menos 150 dá menos 1. Aquilo com que temos de nos preocupar é apenas com a margem de erro. Não importa se estamos acima ou abaixo. A margem de erro diz-nos que podemos estar até 2,5 milímetros acima ou abaixo. Então, o que importa é o valor absoluto da diferença entre W e 150. Isto diz-nos qual o erro que cometemos e o que importa é que esse erro, esse erro em valor absoluto, seja menor do que 2,5 milímetros. Estou a assumir que o valor tem de ser menor que 2,5 milímetros, porque nos dizem que a margem de erro pode ir até 2,5 milímetros. Acho que podemos dizer que pode ser menor ou igual a 2,5 milímetros. Podemos errar exatamente em 2,5 milímetros. Concluímos a primeira parte. Escrevemos a inequação que retrata a situação descrita no problema. É importante que percebam isto. O que estamos a representar aqui é a diferença entre a largura real da perna da mesa e 150. Não importa se é maior ou menor que 150. Só interessa a distância absoluta a 150, ou o valor absoluto desta diferença. E isso, a diferença entre W e 150, esta distância absoluta, tem de ser menor ou igual a 2,5. Já vimos exemplos de como resolver estas inequações antes. O que isto quer dizer é que isto tem de ser menor ou igual que 2,5. E maior ou igual que menos 2,5. Vamos escrever isto. Isto quer dizer que W menos 150 tem de ser menor ou igual a 2,5. E W menos 150 tem de ser maior ou igual a menos 2,5. Se o valor absoluto de qualquer coisa é menor ou igual que 2,5, isto quer dizer que a distância a zero é menor ou igual que 2,5. Para a distância a zero ser menor ou igual que 2,5, é preciso que do lado positivo a diferença W menos 150 seja menor ou igual que 2,5. Mas também não pode ser mais negativa que menos 2,5. Vimos isto nos últimos vídeos. Vamos resolver cada uma destas condições. Se somarmos 150 a cada lado destas equações, se somarmos 150, podemos fazer isto simultaneamente. Vamos somar 150 a ambos os lados desta equação. O que é que obtemos? O que é que obtemos? Do lado esquerdo ficamos só com W. Estes dois cancelam-se. Menor ou igual a 150 mais 2,5. O que dá 152,5. E ainda temos o nosso I. E neste lado da equação, estes dois anulam-se e ficamos com W maior ou igual a menos 2,5. Mais 150 que dá 147,5. Então, a largura da perna da mesa tem de ser maior ou igual do que 147,5 milímetros e menor ou igual do que 152,5 milímetros. Podemos escrever assim. A largura tem de ser menor ou igual a 152,5 milímetros e maior ou igual a 147,5 milímetros. Esta é a distância, o que faz todo o sentido, porque só podemos estar a 2,5 milímetros de distância de 150. Isto é o mesmo que dizer que a distância de W a 150 só pode ir até 2,5. Isto é 150 menos 2,5. Isto é 150 mais 2,5. Isto é 150 menos 2,5 milímetros de distância de W a 150